Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, domingão, dia 21 de abril, o dia que se comemora a morte de Tiradentes, né? E também o aniversário de Brasília. Vamos dar uma olhada no que nós temos para a nossa semana do dia 22 ao 26, porque o índice Bovespa, na sexta-feira, teve uma boa recuperação após tocar numa zona de suporte, que nós já vamos ver no gráfico aqui, e muitos dos ativos que compõem o Bovespa e outros ativos que não compõem o Bovespa deram uma boa pernada de alta, inclusive com alguma característica muito interessante, que eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Então, fica com a gente, porque essa semana nós separamos cinco ativos para nós estudarmos e colocarmos a nossa planilha de acompanhamento, para que nós possamos entender e acompanhar a movimentação na próxima semana. Alguns no gráfico diário, outros no gráfico semanal, para que você possa planilhar e acompanhar nos próximos dias. Vamos lá? Tem bastante coisa boa, com uma grande coisa para ficar na pulguinha atrás da orelha, que eu observei em vários desses ativos. Vamos lá, que a gente já conta já já. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Aqui nós falamos de operações em bolsa de valores, sempre utilizando a ótica da análise técnica, que é a movimentação do preço, então price action, aliado a alguns indicadores técnicos. Então, você que está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique. Se você não se inscreveu ainda no canal, é agora. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que houver um vídeo novo, o YouTube te manda a recomendação meia hora antes. E para você que já é o nosso veterano, meu muito obrigado sempre. É um prazer enorme fazer esse trabalho com vocês. Muito bem, pessoal. Hoje, domingão, a gente sempre faz aquele papel aqui de resumir o que aconteceu no sábado em ação e trazer algumas coisas já prontas para que vocês possam acompanhar nos próximos dias. Então, se você está chegando agora aqui, já deixa do lado aí uma panelinha, um papel para você anotar cinco ações que nós estudamos e preparamos para que vocês façam análise com a gente para a próxima semana. Antes, lógico, nós vamos fazer sempre a análise do índice Bovespa, vamos ver o movimento que a gente tinha desenhado na semana anterior, vamos ver se ele entregou o movimento, se não entregou, índice, dólar, algumas commodities. Agora nós vamos incorporar também no nosso estudo aqui o contrato futuro do Bitcoin, sim, que teve seu início de operação aqui no Brasil no dia 17, quarta-feira. Então, tem bastante coisa para a gente ver. Vamos lá, pessoal. Gráfico do índice Bovespa na tela. Quero tirar os meus estudos aqui por enquanto para que a gente possa principalmente olhar uma situação que nós já havíamos alertado ou vínhamos alertando há bastante tempo, que era esta região de topo anterior lá do mês de julho de 2023. Lembra-se que eu havia falado muitas vezes, falei, pessoal, essa região aqui que foi rompida quando houve esse movimento aqui não foi testada ainda. Ela pode vir ser testada. O que aconteceu nessa semana? Olha lá, pessoal. Chegou muito próximo e também coincidindo com a média de 200 períodos do gráfico diário. Olha lá. A média ficou pouquinho abaixo, então ele chegou a tocar na região de preço na quinta-feira e na sexta-feira ele começou a ganhar um pouco de força. No dia 19, na sexta-feira, o fechamento do Ibovespa foi com 0,75% de alta, o que fez fechar a semana do Ibovespa com 0,65% de queda. A semana do Ibovespa fechou em queda. Olha lá. Mas ele já deixa um pavio inferior na região do topo anterior que rompeu, que foi rompido, que tinha sido rompido e não tinha sido testado. Então agora não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer do mercado começar a buscar compras. E nós vamos ver nesses ativos que eu vou trazer para vocês aqui, tanto no gráfico diário quanto no semanal, algumas características que podem nos corroborar esse estudo, que nós tínhamos falado aqui de poder chegar a um momento de compra. Então o que eu quero mostrar para vocês é o nosso estudo. Olha lá. Semana retrasada, porque a semana passada nós não tivemos o Boas da Semana. Vocês que acompanham o canal aqui puderam ver, não entramos aqui, mas nós havíamos desenhado o possível movimento do índice Ibovespa caso houvesse os rompimentos. Não aconteceu a pernada para cima. O que aconteceu? Pernada para baixo. Olha lá. O que eu comentava? Caso perdesse esse fundo, ele poderia vir buscar a região do fundo anterior, ou do topo anterior rompido. Perdeu essas regiões de suporte e veio buscar a região do topo anterior de julho. Então o que era resistência acabou servindo como um suporte. Vamos pensar na próxima semana. Já que nós estamos verificando que ele buscou uma região de suporte, e nós verificamos os nossos indicadores de força osciladores, já na região de sobrevenda, o que eu posso... Vamos tentar projetar uma situação, um cenário para a semana que vem. Rompendo na segunda-feira esta máxima da sexta e também rompendo a média de 9, ele pode começar a fazer um movimento de buscar a média de 21 no gráfico diário. E aí fazer este movimento. Ah, Henrique, pode acontecer dele passar direto? Pode. Também pode acontecer dele perder o fundo aí, né? Não sabemos o que pode acontecer. E fazer esse movimento aqui, ó. Perder a 200 do gráfico diário e depois cair para baixo. Perder todos os suportes aí. Vamos dar uma olhadinha no semanal? Olha só. No semanal, o Ibovespa já perdeu a 21. Eu comentava aqui umas quatro semanas atrás que nós ainda estávamos em tendência de alta. Se nós olharmos agora, nós já podemos até pensar numa, ó. Pivô de baixa. Já acionou o pivô de baixa do semanal. Agora sim o Ibovespa entra numa tendência de baixa no semanal. Porém, como ele está na região de topo anterior que tinha sido rompido, ele veio testar. Entrando essa força compradora na quinta e na sexta, deixando esse paviozinho inferior, sinaliza que os compradores começaram a defender esta região de preço e agora podem buscar novas altas. Ou seja, pode começar a agredir os ativos que compõem o Ibovespa na compra para começar a trazer os preços lá para cima. É o que nós vamos observar na próxima semana. Tá bom? Muito bem. Índice Ibovespa visto. Vamos dar uma olhadinha no dólar, porque o dólar deu uma disparada essa semana forte aqui. E algumas semanas atrás eu comentava com vocês, pessoal, essa região da média de 200 que está seguindo como resistência foi rompida e voltou a ser testada como um suporte, abrindo espaço para buscar quem? A média de 400. O que aconteceu? Foi direto na 400. Um, dois, três, quatro, cinco dias pegou a média de 400 e depois ficou zigue-zagueando e voltou um pouquinho. Então, dólar forte esta última semana pegando também a 400 do semanal a 80 do semanal que era um alvo. Então, quem estava buscando uma realização de alguma coisa no dólar a gente comentava aqui que essas regiões eram regiões de alvo. Agora nós temos que esperar fazer um movimento que eu sempre falo que nós temos que esperar para fazer nas ações também. Funciona em qualquer ativo. esperar romper as médias mais longas voltar como suporte testá-las como suporte para depois buscar altas maiores. Acredito que o dólar vai ficar por aí nos próximos dias porque subiu muito forte e há uma certa defesa nessa região. Chegou a tocar no topo anterior? Vamos ver? Não chegou. Então, ainda tem um topinho para buscar. Mas, como subiu demais eu acredito que há uma defesa porque o movimento está bem parecido com esse. movimento parecido. Então, o mercado se repete. Teoria de Down. Olha lá. Região de topo. Então, aqui é uma região de antigamente chamava de ponto de decisão. Hoje chama-se de Smart Money. É a mesma coisa. Pontos de decisão onde os big players vão começar a operar. Aqui deixou uma estrela cadente. Aqui deixou uma estrela cadente. E aqui, por enquanto, não tocou. Mas, chegando numa região de médias pode também perder isso aqui e voltar um pouquinho lá para baixo. Tá bom? O Bitcoin no gráfico diário tivemos três dias de negociação. No primeiro dia ele zigue-zagueou bastante. Teve uma variação importante de 14% e 17% no dia. No dia seguinte já foi uma variação de 4,33%. E na sexta-feira uma quedinha de 0,58%. Por enquanto eu acompanhei durante esses dias um pregão do contrato futuro do Bitcoin. Todos os players estão entrando apenas para conhecer o mercado entender como ele funciona. Então, se você quiser tiver curiosidade aí as próximas semanas pode colocar lá o seu BitJ24 que é o contrato futuro do Bitcoin e coloca o Times and Trades. Você vai ver que no Times and Trades todos eles estão entrando com um contrato dois contratos todos a maior parte dos players estão entrando com um eu já vi aqui uma agressãozinha de no máximo cinco contratos mas assim foi um limite todo mundo começando a conhecer o ativo então nós que somos as sardinhas vamos também esperar para o mercado se mostrar um pouco deixa ele andar um pouco alguns dias formar um gráfico para que nós possamos avaliar médias, indicadores e tudo mais mas é um ativo que tem uma variação média de 4% a 5% no dia e quando tem muita volatilidade ele pode variar 12, 13, 14 como aconteceu no primeiro dia de negociação as margens são praticamente as mesmas do mini índice porém a alavancagem do bitcoin é infinitamente maior do que do mini índice então muito cuidado para operar esse ativo pessoal quem está chegando agora começando a conhecer o bitcoin ele é muito alavancado ele varia bastante então dá mil pontos em relação em 15, 20 minutos então cuidado para operar esse ativo vamos com bastante calma entender o que está acontecendo primeiro vamos entender o movimento dele ver como é que ele pode nos ajudar a dar movimentações formar os indicadores para nos ajudar depois você começa a pensar em operar quer fazer um teste essa semana que vai entrar coloca no simulado para testar o bitcoin e veja se as suas estratégias que você já usa nas ações ou no mini índice ou no mini dólar funciona no bitcoin até para você começar a calibrar alvos e stops faz bastante sentido isso aí beleza vamos lá então bitcoin vistos DI curva de juros olha só como a curva de juros acompanhou muito o dólar lógico que aqui tem uma questão da tensão geopolítica envolvida na questão Irã e Israel com aquelas questões de ofensivas para cá contra ofensivas para lá então é muito provável que num momento de tensão a maior parte dos investidores vai se proteger e vai se proteger como? numa moeda forte então vão para o dólar e aqui não é diferente os investidores vão para o mesmo lugar moeda forte dólar subindo como a semana já terminou numa situação um pouquinho mais calma menos tensa volta-se então a pensar opa então peraí deixa eu tirar um pouco do dólar aqui e colocar nos outros ativos então o DI apontando lá para cima 2026 já na faixa dos 10,5% e esses contratos de DI futuro também são operáveis para investidores qualificados é possível operar olha lá olhando para 2029 já está lá em 11,2 isso aqui é o que pessoal? é basicamente o que nós vamos olhar para a Selic o DI acompanha mais ou menos a Selic então olhando para 2029 agora nós estamos no 10,75 mas nesse momento geopolítico e de situação aqui no Brasil projeta-se para 2029 na ordem de 11,2 e lá em 2026 10,5 tá? beleza? muito bem DI visto vamos dar uma olhadinha nas commodities rapidamente ou não? vamos lá BOE começa a ganhar um pouco de força o mercado do BOE o ano passado ficou bastante lateral este começo de ano também até chegou a perder aqui uma região de suporte e agora começa a voltar é importante que o BOE comece a ganhar um pouco mais de valor saiu da lateralização começa a colocar a cabecinha para fora lá daquela lateralização desse topinho anterior de 236,62 já sobe e agora pode ganhar um pouco mais de força é importante porque senão os pecuaristas começam a ter prejuízo né? inclusive nós aqui que testamos ali um confinamento de gado aqui no fim do ano passado estávamos presos nessa região aqui ó né? tá? tivemos que vender quando ele caiu aqui para poder entregar tinha lá umas cabecinhas de gado estava no confinamento chegou a hora de entregar entregamos e a negociação foi feita nessa região aqui tá? tá ligado diretamente tá pessoal? o físico com o financeiro claro muitas vezes você pode operar o BOE só aqui também tranquilo operações de swing trade legal 330 para 1 é a alavancagem do BOE dá para operar também muito legal abrindo aqui uma margenzinha rompendo esse topo deixou um belo do Marobosu aqui no começo da semana né? e olha só que bonito agora vai embora ganhando volume ganhando volume financeiro tem espaço para buscar lá as duas médias de 400 e aí são alvo tá? aqui alvo vamos considerar aqui como um alvo então se você entrou nesse Marobosu aí ó já está prestes a ganhar 3% 7 pontos 7 vezes 3 21 um contrato 2.100 reais tá bom? nos próximos dias mas cuidado converse com a sua corretora você tem que deixar margem de garantia para operar commodities e cada um dos contratos tem uma margem diferente o milho tem um valor o BOE tem outro valor a soja é muito maior o café também tá? então tenha cuidado para começar a operar commodities aqui nos nossos canais VDT Invest lá nos vídeos de 3 anos atrás nós temos bastante vídeo falando de milho principalmente que é um ativo que eu gosto bastante tá? a soja começa a dar sinais também de recuperação olha só subiu nos últimos 20 dias agora volta a cair um pouquinho tocando de novo numa região de suporte ó é aquele suportão que nós já havíamos visto lá também em maio de 2023 e que foi o nosso alvo de Fibonacci olha lá pessoal projetamos uma Fibonacci aqui nesse preço nesse pivô de baixo vindo buscar uma região de suporte tocou subiu um pouquinho volta a testar novamente essa região e agora caso rompa este topo anterior aqui ele vai acionar para nós um fundo duplo né? temos dois fundos na mesmíssima região de preço se ele volta agora e começa a ganhar força ele aciona um padrão gráfico muito interessante que é o fundo duplo o fundo duplo ele tem uma semelhança com a letra W né? e aí se ele voltar no preço agora e romper esta região por simetria ele começa a vir buscar as regiões anteriores cuidado com essas duas médias aqui de 400 e a de 200 que são regiões de malvo tá bom? soja então já está em uma região de sobrevenda inclusive olha só os indicadores mostrando para nós aqui estocástico lento e índice de força relativa né? todos eles mostrando uma região de sobrevenda mas o que que falta para subir galera? volume falta dinheiro tem que entrar dinheiro no ativo tá bom? milho o milhozinho tentou subir essa semana semana passada mas volta de novo aqui nós estamos no semanal olha lá diário tentou subir a semana retrasada mas caiu essa semana de novo numa região de suporte também lá de trás olha só região lá de 2020 no preço do milho milho está difícil não sei se está sobrando muito milho nos estoques aí nos nos silos e está oferta maior que a demanda acontece o que? queda de preço né? comércio não é assim? aqui também então o milho está sem direção se nós formos olhar uma tendência a tendência de baixa no gráfico mensal por exemplo olha lá gráfico mensal do milho tendência de baixa fez um repique voltou a cair mas toca numa região de suporte importante o que falta entrar agora aqui é volume e lógico exportação consumo indústria precisar mais de milho para poder subir esse preço aí tá? os commodities sofrendo nesse período aqui o único que não está sofrendo muito é o café olha só o café que paulada que deu né? semana retrasada tivemos uma valorização grande do café lá em Londres e puxou todas as nossas commodities aí lógico que o nosso cafezinho aqui tem a cotação na bolsa de Nova York né? e aí puxou olha lá que bonito então pessoal que gosta de operar café que também é um ativo bastante característico é muito peculiar o café tem a sua cotação em dólar a margem de garantia também é grande para swing trade mas se você pegar uma pernada dessa aqui você faz a festa cara 58 pontos quase 59 pontos no café é muita grana é muita grana tá? já estava numa tendência de aula desde o mês de outubro lateralizou foi estrangulando aqui pulou de novo movimento bastante parecido com esse então a galera que opera café aí não sei se o Ronaldo Bolonha lá de Guaxupé que é o nosso parceiro aqui do café inclusive já visitei lá a exportadora de café onde ele trabalha eles trabalham no físico e no financeiro eles tem o café para exportar e também operam na bolsa ele a família todo o pessoal lá de Guaxupé olha que bonito paulado então se o Ronaldão pegou aí ficou bonito hein Ronaldão beleza? maravilha vamos nessa Petrobras também essa semana deu uma puxada importante e inclusive ajudou a puxar o índice Bovespa bate naquela região onde era o gap de baixa ocasionado por aquela fala aquela declaração do presidente da Petrobras com relação ao pagamento dos dividendos e olha só depois o mercado se acomodou começou a ganhar força e essa semana já rompeu a região do gap ou seja já voltou para os padrões normais claro que essa semana ainda teve um anúncio de que vai ser pago aquele dividendo extraordinário que tinha sido anunciado logo no começo do ano ou agora nessa região do mês de março aqui e parece que vai anunciar o pagamento de alguns bilhões em dividendos extraordinários e aí o mercado já começou a ficar interessante de novo e aqui vem uma característica nós vamos olhar não só a Petrobras não mostrou isso mas outros ativos mostraram na sexta-feira nós já vamos ver Petrobras ok vamos ver a Vale a Vale estava numa situação bastante complicada esses dias abriu com um gap de baixa lá no metade do mês de março e ela não começa ela não consegue subir essa semana conseguiu subir passou dessa região de média de 400 que estava sendo testada como resistência já rompeu sexta-feira ela fecha positivo acima dessa média no entanto tem uma outra média que é 80 que já vem segurando esse preço a média dos últimos 80 dias de Vale então já foi um toque já foi o segundo toque porém fechando aqui com 1, 2, 3 de compra um candle positivo e aqui está o interessante que começa a aparecer em alguns gráficos que vocês vão observar ao longo do nosso vídeo observe aqui é o dia 19 sexta-feira a primeira hora da Vale foi a hora que praticamente teve menor negociação 141 milhões no entanto pessoal na última hora de pregão a Vale negociou 875 milhões normalmente isso não acontece de sexta-feira mas sexta-feira 5 horas da tarde 4 horas da tarde negociar o maior volume do dia e essa característica está aparecendo em vários ativos para esta semana nessa última sexta-feira e alguns deles nós vamos ver agora então o que eu estou achando aqui aí é achismo mesmo estou achando o seguinte nós estamos vivendo um momento de toque no suporte do índice Bovespa veio buscar a região de suporte o mercado internacional já ficou mais tranquilo e agora começa então os investidores buscar operações para começar a encarterar e aí buscar valorização dos seus capitais e aqui nós temos a planilha de swing trade que já está pronta inclusive já todo mundo já recebeu essa informação os assinantes já receberam a informação hoje pela manhã puderam fazer os seus estudos as suas análises e se preparar para a próxima semana então nós temos para esta semana aqui do dia 22 a 26 22 ativos em tendência de alta olha só semana passada nós tivemos uma diminuição grande dos ativos foram pouquíssimos ativos porque o mercado estava em correção estava em momento de queda então é melhor ficar de fora mas essa semana com a quinta e a sexta-feira deixando já um sinalzinho melhor muitos ativos já começaram a sinalizar opa vamos começar a subir então quando você vai fazer análise no todo você encontra bastante oportunidade então nós temos aqui para o gráfico diário nós temos 17 oportunidades e para o gráfico semanal nós temos 5 oportunidades fora as duas do mensal que já estão andando lá então são 22 oportunidades de ações e fundos imobiliários que os assinantes já receberam e já estão fazendo seus estudos podendo fazer seus estudos dessas 22 eu separei 5 para que nós possamos analisar aqui e dessas 5 nós vamos começar a analisar agora tá vamos lá então começando pelo gráfico diário nós vamos olhar a primeira ação aqui uma sinalização do Igor Vespa que já estava no outro gráfico ali vamos lá o que eu separei para essa semana e aí nós vamos entrar nessas características que eu falei para vocês quase que em todos esses ativos da última hora do pregão da sexta-feira primeiro deles gráfico diário Copasa CSMG3 de cara pessoal nós já começamos a observar um volume muito maior no gráfico diário em relação a todos esses outros dias aqui só não foi maior do que esse dia 15 de março no mais aqui negociou que foi um dia bom aqui 72 milhões na sexta-feira 76 tá vamos olhar para o gráfico primeiro depois eu falo a questão da característica que eu olhei lá o que nós estamos olhando aqui papel sobe lateraliza um pouquinho até sinalizou um power breakout não acionou volta um pouco a média de 21 começa a chegar próximo da média de 9 encosta no preço e aí as duas apontaram para cima na sexta-feira olha só a 9 já virou para cima e a 21 partindo junto com ela no mesmo dia com um excelente volume excelente volume quer dizer teoria de Dow o volume antecede o preço e o volume acelera o movimento que movimento o movimento vigente se nós estamos numa tendência de alta entra um volume financeiro a tendência natural é que ele comece a fazer este movimento e vai buscar patamares superiores e aí então o que nós vamos fazer nós vamos fazer o que nós vamos pegar esse elevador aqui nós vamos colocar o nosso capital aqui nesse elevador e vamos buscar que a valorização do preço faça com que o nosso capital vá lá para cima a hora que ele chegar lá em cima que são os alvos que a gente estabelece nós vamos lá e vamos sacar aquele dinheiro junto com o retorno financeiro que esse elevador nos deu fácil o pensamento é isso aí simples assim nós vamos pegar o preço vamos colocar o nosso capital aqui e vamos esperar ele chegar lá em cima para revender e trazer o capital de volta o que nós observamos aqui além do volume um engolfo de alta então deixou um padrão bonito engolfo de alta fechando na máxima cotação do dia então o fechamento de CSMG3 foi 21,53 e a máxima do dia foi 21,53 então fecha na máxima do dia com um bom volume e olha só a característica que eu quero falar para vocês aqui o VTT Swing não acionou aqui por enquanto mas nós vamos até antes dele o que eu quero mostrar para vocês senhoras e senhores eu quero mostrar o seguinte olha só a negociação da última hora é isso aqui que fez o movimento do dia olha só o tamanho dessa barra pessoal olha que interessante mercado abre primeira hora segunda hora duvidosa duvidosa terceira hora joga lá para baixo quando ele encosta na média ou praticamente encosta na média de 200 chegou até a perder o fundo aqui do dia dia anterior perde o fundo do dia anterior vai beliscar lá embaixo e aí entra comprador numa velocidade extrema olha o tamanho dessa barra fazendo fechar na máxima a cotação do dia já rompendo o topo anterior também ou praticamente no topo anterior olha só a mínima foi a menor que as duas mínimas anteriores e a máxima maior que praticamente as duas máximas anteriores estão engolfando o dia olha o volume disso foram 52 milhões negociados na última hora do pregão numa sexta-feira e na primeira hora foi 2 milhões na segunda hora 3 milhões e 900 na quarta hora 3 milhões e 100 na média negocia 3 milhões por hora aqui foi até menos 1 e 800 depois aqui 6 e 900 5 milhões o que quer dizer isso? para mim os players jogaram lá para baixo o preço para começar a encarterar de novo e jogou para cima então aqui talvez tenha realizado também os vendedores que entram comprando e aí começa também a jogar tudo para cima então observem que isso aqui é um movimento fortíssimo talvez até não sei né mas pode até ser que ele abra já em gap de alta na segunda-feira mas em todo caso nós vamos analisar da seguinte maneira onde é que está a nossa entrada? no rompimento da máxima da sexta-feira um centavinho acima então 21 e 54 é o nosso ponto de entrada nessa operação ou seja o ponto de compra eu coloco a minha ordem de compra no 21 e 54 o stop em 21 e 29 então abaixo dessa região aqui onde ele fez suporte para o que? para proteger a operação e aí temos três alvos prováveis lá no 22 e 04 depois 23 e 81 e depois 25 e 12 então chegando lá no terceiro alvo pessoal é uma operação para trazer aí perto de 16 e meio por cento de retorno pode se nós tivermos um movimento que isso aqui mostrou para nós são poucos dias de operação e aí você consegue garantir esse retorno em poucos dias beleza? vamos nessa? olha lá bonito hein? segundo ativo do gráfico diário frasele frase3 ativo do setor automobilístico faz freias partilhas de freias por aí vai gráfico semanal dela sobe faz uma correção na semana passada na semana passada deixou um candle positivo com o pavio superior esta semana deixa um candle positivo com o pavio inferior aqui é mais interessante porque o pavio superior mostra que a força maior apesar de fechar positivo estava na mão dos vendedores tentando empurrar o ativo para baixo mesmo assim os compradores ganharam a batalha esta semana a coisa já se inverteu abre no semanal o ativo ainda tenta descer um pouco os vendedores tentam empurrar mas chegado em algum ponto os compradores começam a ganhar mais força e ganham dos vendedores fechando na máxima da semana de novo olha lá fechando na máxima da semana 17,83 foi a máxima 17,83 foi o fechamento tá? aqui está 17,83 gráfico diário olha lá de terça-feira para frente os compradores começaram a ganhar um pouco mais de força vamos ver como é que foi a última hora do pregão da Frasley olha só pessoal mesma coisa Frasley também última hora do pregão da sexta com volume gigantesco 1 milhão e 900 claro que em relação ao ativo negocia 250 mil na primeira hora 300 na segunda 200 na terceira 97 na quarta mas fora do habitual negociando na última hora 60 1 milhão e 900 olha só na quinta-feira mesma coisa última hora então está começando a ficar interessante essa última hora de pregão olha lá mas fechando na máxima então a Frasley mostrando para nós que talvez também queira ganhar um pouquinho mais de força vamos junto com ela então entrada em 17,84 ou seja ponto de compra 17,84 stop 17,19 primeiro alvo 18,17 segundo alvo 18,28 terceiro alvo 18,85 tá para encerrar também essa operação em poucos dias para buscar em 5,5% aproximadamente tá bom é isso aí e para encerrarmos o gráfico diário nós temos a Goal Gerdau olha só que bonita pessoal a Gerdau saiu de uma região que estava lateralizando desde o mês de janeiro consegue romper as médias longas que eu sempre falo para esperar né tá abaixo da média começou a subir espera passar para cima da média e voltar a testar essa média como um suporte era resistência tem que virar suporte testou foi um pouquinho voltou a testar de novo e agora na sexta-feira olha só o movimento da Gerdau paulada para cima também deixando um fechamento na máxima cotação do dia 10,98 e o fechamento também 10,98 variou 3% no dia observe então nós tivemos um momento de subida lateralização deixando agora para nós um ponto de início de uma nova pernada tá olha só o nosso estocásco lento lá na região de sobrevenda o índice de força relativa não chegou a perder a linha dos 50% portanto continua em tendência de alta e ganhando já uma envergadura ganhando o momentum né e olha aí começa a ganhar força vamos ver o volume o ABV olha só o ABV pessoal o ABV não tem como esconder o ABV é dinheiro né o ABV é dinheiro já tá entrando dinheiro no ativo desde aqui de baixo desde o dia 15 de março o volume chegando aumentando por mais que aqui o volume de negócios tenha sido um pouquinho menor mas olha o volume balanceado aqui né on balance volume olha como já tá sendo encarteirado e aí vamos olhar de novo a sexta-feira o nosso VDT Swing dando condição já deu condição na quinta então já podia ser pelo VDT Swing o início da operação na sexta-feira ok mas vamos dar uma olhada na última hora observe de novo outro ativo com uma excelente movimentação e muito acima da média no último hora de pregão tá gostaria eu de ter pego essas operações logo aqui na última hora porque pode ser que abrem gap não sei mas olha só negociou na sexta-feira na última hora do pregão 63 milhões 700 mil e na primeira hora 8 milhões é muita diferença né é muita diferença então pra mim isso denota que os compradores estão rávidos pra buscar operações então entrada lá em Goal Goal 4 né 10 reais e 99 centavos o nosso stop tá em 10 e 49 primeiro alvo 11 reais e 13 o segundo 11 e 26 e o terceiro alvo 12 e 34 pessoal nós estamos sempre falando desses alvos aqui são tiros curtos tá tiros curtos na questão de dias mas é uma operação dessa aqui da Goal por exemplo pra trazer 12% caso ela vá lá pro alvo 3 né beleza e aí muita gente pode perguntar Henrique mas da onde você tira esses alvos como você encontra esses alvos não sou eu que invento nada é o próprio ativo que me dá esses números por que que ele vai me dar esses números porque eu vou buscar informações do passado dele o que que ele já produziu de movimento de preço onde esse preço já parou e aí então entra pode ser que entre aí pra vocês né a questão do smart money tá é o ponto de decisão nós vamos buscar pontos de decisão que pontos de decisão onde esse preço já parou em algum momento tá lá no treinamento de análise técnica quando a gente faz eu mostro pra vocês quais são as estratégias que eu que eu busco aqui pra buscar alvos eu uso no mínimo três mas tem uma ordem né tem uma ordem de prioridades qual eu uso primeiro qual eu uso depois né tá bom é isso aí galera muito bem antes de passarmos lá para o gráfico semanal eu quero chamar a atenção de vocês principalmente quem chegou agora aqui pra conhecer o nosso site vdtinvest.com.br caso você não conheça ainda clica lá porque você vai conhecer todos os serviços que nós disponibilizamos aqui pra vocês certo tem lá a planilha semanal tem os indicadores de day trade que aliás nós estamos entrando na quarta semana de testes gratuitos quem não assistiu volta aqui no canal que está toda semana aqui nós estamos fazendo vídeos diários com os acompanhamentos e lá no dia 26 de março tem um vídeo que eu explico direitinho passo a passo como que baixa como que instala como que monta automatização os indicadores de day trade pra você fazer utilização de regras automatizadas tá inclusive vai pro lar amanhã um vídeo especial falando só de potencialização de backtest fica ligado aqui tá bom então entra lá conheça os nossos serviços está tudo disponível pra vocês com bastante informação claro bem tranquilo se tiver dúvida pessoal clica aqui ó whatsapp fala com a gente você vai falar com o Renko que é o nosso assistente virtual e se quiser você pode transferir e falar com a gente de forma direta vai falar comigo mesmo tá se tiver dúvida ainda podemos marcar uma videoconferência a gente conversa troca ideia fala do que vocês quiserem ah quero falar sobre swing trade ok ah quero fazer um planejamento pra mim porque eu sei que você fala de fundos imobiliários também na planilha essa semana tem um monte de fundo imobiliário pra você encarteirar e montar carteira de renda lá pra frente tá tudo aqui tá se quiser fala com a gente lá beleza galera vamos nós então gráficos semanal na tela temos duas operações pra ficarmos de olho pra essa semana tá primeira delas é a hidrovias vamos lá gráfico na tela hidrovias HBSA3 o que que ela está produzindo qual movimento que ela está fazendo saiu de uma região de lateralização a semana lá da última semana do mês de março abriu com um gap de alta fez uma movimentação volta a corrigir esta semana o que que ela fez toca na média de nove períodos deixa um pavio inferior e fecha positivo isso aqui é o 9.3 do Larry Williams né que andou de referência vai baixando aqui papapá tocou na nove superou a máxima desse candle a operação continua na tendência de alta muito parecido com o que aconteceu aqui é ó papel sobe vem corrigir toca na média de nove deixa um candle positivo rompeu a máxima foi embora exatamente o que nós estamos pensando esperando pra essa semana tá então HBSA mas vamos olhar também o gráfico de 60 minutos dele ver se tem alguma diferença não esse aqui tá mais normalzinho primeira hora do dia foi a hora que mais negociou depois ficou normal tá então esse aqui tá tranquilo no gráfico de área ele está bonito também porque ele fecha acima da 9 e da 21 apesar desse paviozinho aqui mas tá interessante após o gap ele veio buscar região de médias e deixa um sinalzinho pra gente poder buscar região superior tá entrada então lá na HBSA3 R$4,23 o stop tá em R$3,89 o primeiro alvo R$4,41 o segundo alvo R$4,72 e o terceiro alvo R$4,92 tá operação pra buscar em poucas semanas também alguma coisa em torno de 16% e pra encerrarmos a nossa quinta ação da semana para gráfico semanal nós temos a OceanPact OPCT3 o que nós estamos vendo aqui subiu lateralizou voltou um pouco perdeu as médias volta e tá fazendo um micromovimento aqui igual a esse só que aqui tá sinalizando pra nós já um pivôzinho de alta pessoal olha lá nós temos um fundo temos um topo temos um segundo fundo caso ele rompa esse topinho ele produz pra nós um pivô de alta e olha só que bonito quem tá dando condição aqui volume o que tá acontecendo aqui também um engolfo de alta olha só este candle semanal engolfando todos os cinco seis semanas anteriores aqui só não foi a mínima menor que essa tá mas olha que bonito gráfico diário dela já rompeu as médias já deu início ao movimento e vamos dar uma olhada aqui gráfico de 60 não esse não teve também mas vários outros tiveram esse movimento do gráfico de 60 eu vou mostrar alguns pra vocês aqui tá bom então vamos ficar de olho em OPCT 3 entrada em OPCT 6 reais e 34 centavos o stop está em 5 reais e 65 centavos primeiro alvo 6 e 53 segundo alvo 9 reais cravados né 9,00 bola bola e o terceiro alvo 11 reais bola bola esta operação o caso chegue lá no alvo 3 então estamos falando de uma operação de um pouquinho mais de tempo até porque um ativo de baixo valor nominal dá pra você colocar pouco o capital e deixar ele andar é uma operação pra buscar 70% tá pessoal 73 até mais de 70 mas ele tem que andar se vier esse volume mesmo nós estamos vivendo um gap aqui olha ele está nessa região do meio do gap tá vendo então se ele for buscar a região lá pra cima então nós temos essa região toda pra buscar fechamento de gap e aqui vai ter uma compra de quem está vendido né e aí joga pra cima de novo tá bom vamos esperar que esse movimento aconteça e a gente vai buscar essa região zona lá em cima tá alguns ativos que eu separei aqui também pra que nós possamos ficar de olho para a semana né porque fizeram esse mesmo tipo de movimento na última sexta-feira então só o atítulo de curiosidade pra gente poder olhar primeira delas é a SAPRI11 Sanepar olha só que bonito pessoal isso aqui só pra que vocês possam olhar vamos só tirar aqui os nossos estudos e observe gráfico diário de Sanepar ela já vinha andando forte há bastante tempo e desde o mês de janeiro ela entrou num movimento corretivo muito forte o que que ela veio buscar na última semana a média de 200 períodos então aqui pra mim é um ponto de decisão ou o tal do smart money ou seja os compradores começam a montar posições e olha o movimento da sexta-feira foram 68 milhões de reais negociados numa sexta-feira contra 63 aqui que tinha sido o maior volume e depois aqui um pouco pra trás teve um baita volumão aqui foi 123 num dia tá mas olha só como tá bonito e vamos olhar o gráfico de 60 minutos da Sanepar olha isso pessoal olha aqui tamanho dessa barra negociou no dia 63 68 milhões na última hora 60 milhões só na última hora foi praticamente o que que movimentou o preço do cara do dia olha o tamanho dessa barra olha o tamanho do volume em relação aos outros as outras horas impressionante né então pra mim Sanepar é um dos ativos que pode dar início a uma pernadinha de alta aí tá outro que aconteceu a mesma coisa foi a Cielo olha lá gráfico da última hora 60 minutos rompendo o topo anterior olha isso aqui foi também lá 53 milhões contra 5 milhões na primeira hora 2 na segunda no dia ele negociou quanto no dia foram 85 milhões na última hora foram 53 então a boa parte do dia foi feita na última hora e aqui ele tá mostrando algumas características ó vários dias da semana passada dessa semana a última hora sendo a maior negociação do dia então tem uma estratégia inclusive que você entra na última hora do dia né e aqui pode ser uma delas tá só pra mostrar dois tá pessoal porque tem outros tantos aqui na semana que fizeram isso na sexta-feira só pra título de curiosidade a Pets foi o ativo que mais subiu na bolsa sexta-feira Pets 3 teve uma valorização de 37% no entanto ela abriu com um gap muito grande e já fechou no dia negativo porque quem comprou aqui embaixo já bateu aqui realizando o dia né então pra você que claro vai perguntar sobre Pets na próxima semana vamos ficar de olho porque esse gap aqui pode ser que ele venha buscar essa região da média de 200 e esperar essas médias encostarem tá então vamos ficar atento aí no Pets só com curiosidade porque foi a que teve maior valorização no dia 37.14% tá ela puxou o índice Bovespa inclusive ok pessoal é isso aí semana do dia 22 a 26 promete sugestão faça uma planilha de acompanhamento coloque esses ativos né pra que você possa acompanhar o ponto de entrada alvos 1, 2 e 3 stop principalmente vocês vão perceber que todos os stops aqui na média eles estão variando entre 3 e 5% 3 e 5% tá um ou outro aqui que tá com o stop um pouquinho maior mas é em torno de 3 e 5% é pouquinho então o que a gente busca nos nossos modelos aqui sempre stop curto quando acontecer o prejuízo a gente já mata o prejuízo no menor possível e alvos longos então se você tem uma estratégia que funciona mais ou menos com essa mesma mentalidade vamos imaginar que você faça 10 operações ao longo do mês se você errar metade você ainda sai com um saldo positivo por quê? porque você perde pouco quando perde e quando ganha ganha bastante ganha 2, 3 vezes mais do que quando você perdeu com isso você tem um retorno positivo no longo prazo e este é o pensamento não tem como você pegar e falar não vou ganhar tudo numa operação só ou tudo num dia só não pessoal tem que ser de pouquinho em pouquinho mas de forma constante né? por isso é que nós fazemos esses estudos semanais aqui se você precisa de ajuda se quiser entender um pouco mais o nosso sistema é só você assinar essa planilha e você vai ter uma delas por semana e a gente acompanha isso em tempo real vai informando lá se acionou se não acionou se deu stop se pegou alvo para que vocês possam ter essa informação na mão toda semana tá? quando desconfigura também a gente mostra ó desconfigurou pessoal não entra na operação ó abortamos tá? abortamos ó entrou tomou stop acontece né? aqui é o gráfico é a semana passada semana retrasada tem vários outros aqui olha lá vários desconfigurados porque o mercado estava caindo né? alguns do semanal atingiram alvo tá? então nós vamos acompanhando isso e vamos sinalizando todo dia para vocês lá ao longo do pregão então quem é assinante já está acostumado abre ali deixa a planilha aberta e só vai acompanhando tá? se você quiser está a oportunidade para vocês aqui também é só acessar o site e vocês conseguem ter toda essa informação aí por conta da do nosso trabalho aqui tá bom? que a semana de vocês seja excelente sigam o nosso perfil aqui no Instagram também que tem bastante coisa que a gente coloca lá às vezes vídeos mais rápidos comentários mais rápidos alguns resultados que aparecem aqui que a gente consegue já colocar lá tá? uma boa semana para todo mundo que seja de excelentes operações que todos tenham um resultado bastante positivo você que vai fazer day trade na mão né? olhando ali price action e tal espera o primeiro movimento amanhã nós vamos ter um dia talvez né? com essa movimentação toda da cesta pode ser que tenha lá uma volatilidade interessante então espera o primeiro movimento espera ele calçar numa média calçar numa região de suporte ou numa resistência para depois você procurar fazer alguma coisa tá? swing trade você que vai usar esses estudos para fazer alguma simulação mercado abre às 10 horas posiciona a sua ordem lá espera acontecer o movimento se não acontecer no fim do dia você avalia se vale a pena retirar essa ordem ou se vale a pena modificar essa ordem puxa o ativo chegou a 2 centavos abaixo do ponto de entrada você pode traz a ordem para 2 centavos abaixo porque o stop fica no mesmo lugar o stop fica mais curto tá bom? e aí entrou pessoal gráfico diário acompanha ao longo do dia não adianta você colocar no gráfico de 15 minutos senão você vai ficar doido tá bom? ah gráfico semanal entrei não adianta colocar o gráfico de 15 minutos porque não tem nada a ver uma coisa com a outra você vai analisar no gráfico semanal você acompanha pelo semanal analisou pelo gráfico diário acompanha pelo gráfico diário não tem essa de colocar em gráficos menores senão você fica maluco tá? não é assim que funciona não beleza? deixa a operação andar nós já estabelecemos os pontos de entrada stop e alvos entrou na operação posicionou o stop posicionou os alvos e deixa a operação andar tá? a gente já assumiu esse risco então a gente entra nas operações de swing trade sabendo quanto nós podemos perder essa é a maior e valiosa informação que vocês têm eu preciso saber quanto eu posso perder mesmo antes de saber quanto eu posso ganhar quanto eu admito perder uma operação? 5% tá? 5% de quanto? às vezes 5% pode ser muito pode ser pouco depende para cada um ter um valor mas o 5% tá confortável do tamanho do seu capital? tá se caso tome esse stop vai tirar o meu sono? não então beleza ah não dá para eu perder 5% então eu diminuo o tamanho da minha posição porque o stop tem que ser técnico não dá para eu pegar o stop e diminuir o meu stop lá não você diminui o tamanho da sua exposição ao invés de você comprar 10 mil reais naquela ação você compra 5 3 né e aí você diminui o tamanho do seu risco mas o percentual é igual porque ele está tecnicamente colocado tá bom? beleza? uma excelente semana para todos vocês a gente se fala mais ao longo dos próximos dias amanhã tem um vídeo especial para quem gosta de fazer day trade e tem estratégias automatizadas vamos falar aqui sobre como potencializar os seus backtests para que você possa melhorar a sua performance tá? grande abraço pessoal fiquem com Deus muita paz muita saúde muita prosperidade tchau tchau tchau